E na aula de hoje eu vou te ensinar esse dedilhado que é muito fácil Qualquer pessoa consegue tocar Veja, que bonito pessoal Show, né? Se você quer aprender ele passo a passo Fica comigo nessa aula, vamos que vamos E solta a vinheta aí Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez E hoje eu tenho uma super dica E uma super recomendação De loja de instrumento musical Pra você que procura comprar o seu instrumento musical na internet Não compre o seu instrumento musical Sem antes conhecer a loja Tecla Center A Tecla Center é a maior loja virtual De instrumentos musicais no Brasil Eles vendem todo tipo de instrumento E entregam em todo o território nacional Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br E confira instrumentos musicais novos e usados aí pra vocês E os instrumentos usados pessoal também com garantia Fala pessoal, beleza? A professora Evandro Nunes aqui mais uma aula pra vocês E hoje eu trago um dos dedilhados mais fáceis Que a gente tem pra tocar E eu vou te passar isso gratuitamente E bem passo a passo É claro, já vai entrando deixando o seu joinha Pra ajudar a nossa videoaula Que ela é gratuita pra todos e todas que acompanham o meu canal Se inscreva também embaixo no nosso canal Ativa lá o sininho das notificações Aulas segundas, quartas e sextas Sempre 8 horas da noite Lembro vocês pra deixar o seu comentário Se inscrever no nosso canal gratuito do Telegram E também dia 14 de maio Nossa promoção do curso completo De apenas um dia, tá? Meu aniversário dia 14 de maio, domingo Vou estar abrindo aqui No Youtube com um vídeo, né? E com os links pra você comprar o curso De 297 por apenas 97 reais A forma de compra Você deve se preparar ali, tá? É Pix ou Depósito em Conta Tá certo? Então, fiquem ligados Fiquem atentos Domingo vai sair o vídeo Da promoção E é uma promoção única, tá? Apenas um dia Pra você aproveitar 200 reais de desconto No meu curso completo Aprendendo Teclado Fechou? Vamos lá então Aprender a mão esquerda Desse dedilhado É bem de boa Ela faz aqui Dó, Sol, Dó Lá, Mi, Lá Fá, Dó, Fá Sol, Ré, Sol Fechou? Vou cantar o Lá agora E vamos acompanhar E finaliza No Dó, Sol, Dó Fechou? Mão direita Vai pegar essas notinhas aqui E finaliza com Mi e Dó Junto aqui Beleza? Vamos lá então O nome das notas Na mão direita Mi, Sol, Dó, Si, Dó De novo De novo Mais uma vez Mais uma vez Mi, Sol, Dó, Si, Dó Mi, Sol, Dó Mi, Sol, Dó, Si, Dó E finaliza Dó, Si, Lá, Sol Dó, Si, Dó E Dó com Mi Junto Beleza? Falando o nome das notas Então, né? Passo a passo Qualquer coisa Volte o vídeo Beleza, pessoal? Vamos fazer então Novamente o treinamento Vamos lá agora Tchau Tchau Amém. E junta Mi com Dó, beleza? Faça bem devagar, é um delilhado bem fácil, considero ele muito fácil, né? E faça por partes, tá bom? Pra ficar legal. Pegando o mão direita, vamos agora juntar bem devagar as mãos. Vamos lá. E assim ficou pronto. Junto aqui no final, né? Eu acabei esquecendo. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Um pouquinho mais rápido, tá? Um pouquinho mais rápido, tá? Show, né? E é isso, tá? Depois você treina bastante, faça devagar, vai pegando aos poucos, tá? E tenta fazer um pouco mais rápido pra dar um pouco mais de sentido e um pouco mais de elevada. O ideal, né? Esse delilhado ali é simples, fácil. Serve pra mensagem, pra igreja, pra casamento. Ele é bem bonito e você pode explorar sons também. Eu tô usando o som de piano com brilho aqui, né? Bright piano. E pedal de pressão embaixo que tá prolongando o som, beleza? Então vamos lá agora no resultado final. Vocês repararam que no início do delilhado eu toquei uma nota errada, né? Ela já fica estranha, tá? Pode acontecer isso durante o treinamento, tá? Quanto mais você treinar, mais você vai chegar à excelência e menos você vai errar. Tudo é estudo. No teclado, no piano, tudo é estudo. Mais uma vez? Fechou, pessoal? Esse, então, é o nosso delilhado, super fácil de tocar. Espero que você tenha gostado e se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não deixou o seu like, ajude a nossa aula a ser espalhada. Compartilhe e mande pra pessoas que você conhece que vai ajudar. É uma aula gratuita que sempre, sempre estará aqui no canal do YouTube. Lembro vocês do meu curso completo na promoção domingo, único dia de R$297,00 por apenas R$97,00, tá? No domingo, aqui no canal do YouTube, eu vou estar lançando a oportunidade pra você estar adquirindo apenas um dia, 14 de maio, o meu aniversário e também Dia das Mães. Super promoção de apenas um dia. Fiquem ligados, fiquem atentos, fiquem atentas, né? De R$297,00 por apenas R$97,00, no Pix ou Depósito. Fechou? Fico hoje por aqui. Grande abraço do professor Evandro Nunes. Nos vemos nas nossas próximas aulas e dicas. Tchau, pessoal!